E olha, pra quem está com a CNH vencida, amanhã tem mutirão nas unidades do Poupa Tempo, aqui do interior. Rubens Nakato, o que os interessados devem fazer? Olha, Casa Grande, o primeiro passo é o agendamento, viu? Atendimento amanhã no Poupa Tempo, nesse mutirão, a partir das nove da manhã até a uma da tarde. Quem tem os documentos aí vencidos entre março e abril do ano passado, tem até o dia 30, então, de dezembro agora, pra fazer essa renovação. Aqui em Presidente Prudente, são 106 vagas distribuídas entre dois sábados. Este e também no próximo, assim como para Arassatuba, são 118 vagas. E em São José do Rio Preto, 240 vagas. Esse agendamento deve ser feito pelos canais digitais do Poupa Tempo. O site é bem fácil, é o nome mesmo do Poupa Tempo, é poupatempo.sp.gov.br. Lembrando, então, as pessoas têm das nove da manhã até a uma da tarde de amanhã, nesse mutirão, pra fazer essa renovação da CNH e também no próximo sábado. Casa Grande. Valeu, Nakato. Obrigado pelas informações aqui no nosso SBT Interior.